Antes do jogo, a torcida organizada, Fúria Beltronense, já esquentava o clima em frente ao Arrudão. No ginásio, a torcida lotou as arquibancadas, que há muito não ficavam com capacidade máxima, o maior público do ano. Com bola rolando, aos cinco minutos, Sinuê presenteou a torcida com o primeiro do Marreco e o centésimo gol dele com a camisa do time. O time paulista foi atrás do prejuízo e batalha empatou aos dez minutos jogados. O Marreco apostou na marcação alta e segurou o placar em um a um no primeiro tempo. Com esse resultado, o Marreco já estaria classificado para a final do campeonato. Caso haja uma vitória do Corinthians na segunda etapa, o jogo segue para a prorrogação. Mas se depender aqui dos torcedores, o time beltronense ganhará com o folga. Empate já é bom para nós, nós já estamos classificados com empate, mas com certeza vai sair mais gol. O Marreco vai reagir, vai partir para cima e vai ganhar. E hoje é festa então? Hoje sim, vamos comemorar. Na etapa complementar, um jogo disputado a cada lance. Aos dez minutos, Murilo colocou a equipe do Corinthians na frente, dois a um. O tempo que era um aliado passou a ser inimigo e o Marreco lutou pelo empate. E foi o goleiro de Fante quem marcou o segundo, dois a dois. A torcida foi a loucura. Mas a alegria durou até os treze segundos para o término, quando o Corinthians marcou o terceiro, novamente com Murilo. O resultado, em três a dois, levou a disputa para a prorrogação. A torcida não abandonou o Marreco e torceu até com os celulares. Apesar do apoio, a prorrogação não teve gol e a decisão foi para os pênaltis. O primeiro a bater foi o Marreco com Fabiano Assade, que marcou um a zero nos pênaltis. Matheus chutou, mas a bola parou nas mãos do goleiro de Fante. Canabarro cobrou o segundo pênalti do Marreco, mas não marcou. Daniel bateu e marcou para o time paulista. Sinuê também não conseguiu marcar na sua cobrança. E foi Davis quem garantiu a classificação do Corinthians com o último gol no Arrudão. O resultado de dois a um nos pênaltis fez o torcedor deixar o ginásio sem o sonho da final pela Copa do Brasil. Fizemos um bom jogo, a equipe está de parabéns. A equipe do Corinthians é muito forte, tem três quartetos muito fortes. Essa equipe lutou até o final, infelizmente tomou aquele gol faltando três segundos. Fizemos uma boa prorrogação também, equilibradíssima. Mas aí foi para os pênaltis e era essa loteria.